O amor não, as vezes ele está onde a gente menos espera, fiquem de olho. Vamos lá, atalho. Estou atentíssima. Ah, não procure tanto, se soubesse quanto tempo faz, o que terias feito. Ah, que caminho estranho, talvez o amor esteja num atalho torto. Se for só doce ou amargo, serviria então pra quê? Se tiver regras, a vida e o amor, seria só clichê. E é por isso que eu gosto de sentir. Vai, corra até onde é capaz, não esconda, não espere. A estrada certa, meu bem, não tem. Ah, não procure tanto, se soubesse quanto tempo faz, o que terias feito. Ah, que caminho estranho, talvez o amor esteja num atalho torto. Se for só doce ou amargo, serviria então pra quê? Se tiver regras, a vida e o amor, seria só clichê. Vai, corra até onde é capaz, não esconda, não espere. A estrada certa, meu bem, vai, corra até onde é capaz, não esconda, não espere. Ah, que caminho estranho, talvez o amor esteja num atalho torto. Que caminho estranho, talvez o amor, seria só mais doce ou não me deu a questão. Kuru Kuru Obrigada.